Gente, olha só essa notícia. Olha só a notícia que eu vou dar agora. Pega o chapéu. Cadê meu chapéu, menino? Tá com você, produção? Pega meu chapéu aí. Eu vou apresentar a notícia. Coloca nele. Coloca nele, menino. Eita, Deus maravilhoso. Olha só a notícia que eu vou dar aqui, ó. Olha só. Tô sendo perseguido, menino. Olha só. Olha a notícia que eu vou dar. A gente vai falar de uma ocorrência inusitada. Um homem foi preso, suspeito de furtar o quê numa fazenda? Fala pra mim. O quê? O que ele furtou na fazenda? O quê? Gado? Porco? Peixe. Outro dia mostramos aqui uns cabras furtando peixe em Senhora do Porto. O que você acha que esse homem furtou na fazenda? O que ele furtou? O quê? Uma porteira, menino. Uma porteira. Uma porteira. Não tô brincando, não. Quem vai contar esse caso curioso pra gente é o repórter Lucas Alves. Ô Lucas, eu tô usando meu chapéu e eu quero que você continue essa história, moço. É isso, Saulo. Olha só. Esta ocorrência da polícia indica que um homem de 31 anos é suspeito de ter roubado, furtado esta porteira na zona rural de Bom Jesus do Galho. Olha só, é de deixar a gente surpreso. Ele também, na ocorrência, foi indicado como suspeito de furto de uma motocicleta. Ele é indicado ainda como suspeito de diversos furtos em Bom Jesus do Galho, tanto na zona rural quanto na zona urbana da cidade. A polícia atendeu esse caso e o que mais deixa intrigado é que, segundo a polícia, ele, com a ajuda de uma ferramenta, tirou essa porteira de ferro, uma porteira grande de dois metros e arrastou até um corredor ali da casa dele. Mas uma porteira não é fácil esconder, né, Saulo? A polícia encontrou a porteira, encontrou o suspeito. Ele foi preso. E nós vamos ouvir aí a entrevista com o sargento da polícia militar, Alexandre, que vai trazer mais detalhes dessa ocorrência inusitada pra gente. Nós recebemos uma informação através do 62º Batalhão da Polícia Militar, com o Copom, que nos disse que a moto estaria escondida num matagal nas proximidades da residência. Então, acompanhado do soldado Ramos, conseguimos fazer um rastreamento, mas não logramos êxito em localizar a motocicleta. Porém, nesse íntere, surgiu uma outra vítima que disse a nós que fora furtado na propriedade rural, no Córrego dos Crioulos, uma porteira de ferro na cor vermelha que estava instalada na fazenda. E então, essa porteira foi visualizada pela nossa equipe no beco da residência do autor. E então, a vítima foi acionada, a vítima compareceu lá no local e reconheceu essa porteira que fora furtada. E então, providenciou a remoção dessa porteira do local. Em rastreamento contínuo da motocicleta, já localizada a porteira, voltamos ao rastreamento da motocicleta e do autor. E então, no meio das pastagens e aos arredores do Córrego dos Crioulos, nós fomos informados que o autor realmente passou naquela localidade com a motocicleta e teria comentado com populares que a motocicleta estava atolada. E balançando a chave da motocicleta na mão, ele retornou para a residência. E então, imediatamente, fizemos um novo contato com o genitor e ele disse, lamentando a situação, de que o filho, ele preferia ver o filho dele preso, havê-lo morto pela sociedade que já está cansada dessa prática reiterada de furtos que está sofrendo naquela comunidade. E, portanto, às vezes, o autor já foi preso e trazido também à Delegacia de Polícia Civil. Então, nós continuamos a conversar com o genitor, que nos apresentou onde o autor estava, onde ele foi preso. O autor foi preso e ele indicou o local onde a motocicleta foi abandonada. É isso, Saulo. Vale reforçar que, segundo informações da polícia, a vítima deixou a chave na ignição e o capacete na moto. Seja em zona rural ou na zona urbana, a recomendação não é deixar, porque aqueles que estão na intenção de cometer o delito vão correr atrás de furtar. Agora, uma porteira, a gente não tem como, né? Não tem como proteger essa porteira, porque ela é grande, ela é pesada e ninguém espera que a porteira seja roubada. Eu volto com você aí no estúdio. Justamente isso que eu ia falar. A porteira é grande. Toma aqui, meu filho. Muito obrigado, viu? Eficiente o senhor. Porteira grande, pesada, não é fácil de carregar, provavelmente, dependendo do peso, uma pessoa sozinha não consegue. Agora, o que esse homem foi fazer com a porteira? Fazer o quê? Kiko, eu nunca vi uma história dessa. Roubar uma porteira de uma fazenda.